Olá, eu sou o Eduardo Garcia do BlenderPower.com.br e seja bem-vindo a mais um vídeo. Como eu disse para vocês, o BlenderPower voltou e voltou com tudo. E nesse vídeo eu trago para vocês algo um pouco diferente. Como eu disse, eu ia explorar outras artes e uma delas é a pintura digital. Eu enxergo bastante valor em pintura digital para quem trabalha com 3D por causa da prototipagem. A gente pode fazer artes conceituais antes de aplicar no plano tridimensional. Isso faz a gente ganhar um certo tempo, porque quando a gente for passar para o 3D, a coisa fica muito mais fluida, vai ser muito mais rápido. Além, é claro, que nos vai ajudar a entender um pouco mais de luz e sombra, vai nos permitir criar texturas mais facilmente. Tudo isso é para aplicar no 3D depois. E mesmo que não vá aplicar no plano tridimensional, a pintura ainda é uma arte bem atrativa e muito divertida de fazer também. Para quem perguntou no vídeo anterior, eu utilizo uma tablet da Wacom para fazer as esculturas e pinturas. É uma Intuos Pen, é a mais simples, é o modelo mais simples e já é de incrível qualidade. Já serve para a gente fazer tudo que um artista profissional vai fazer com uma tablet mais cara. E para começar meus estudos de pintura digital, eu escolhi o personagem do jogo Journey. Primeiro que ele é um personagem fácil, ele não tem expressão facial para ter que trabalhar ali. Ele não tem nem mão, nem braço, nem pés. Então é um personagem fácil de aprender a desenhar, de pintar. Então é justamente por isso que eu escolhi ele. Além, é claro, o jogo me marcou bastante. Ele reflete muito, a gente pode dar aquela forçada de interpretação. Ele reflete muito essa nova fase do canal, onde a gente está indo numa jornada rumo a um desconhecido. Eu estou querendo trazer novas coisas aqui para o Blender Power. E se a gente forçar essa interpretação, esse personagem representa muito isso. Para quem não jogou, o jogo se trata de uma experiência desse personagem partindo numa jornada rumo ao desconhecido. E no caminho ele encontra dificuldades, pessoas que resolvem ajudar. E é uma metáfora muito interessante aqui para mim. Representa muito bem o que eu estou vivendo. E um pouco mais sobre essa nova fase do canal. Talvez você conheça um outro canal só de pintura digital chamado Brush Rush, do Guilherme Freitas. E você já deve ter percebido que eu estou copiando o formato dele, que é o speed art com alguém falando em cima. E eu não estou só apenas copiando o formato dele de criar vídeos, como também estou aprendendo bastante com ele. Inclusive nessa pintura, ele me ajudou bastante os vídeos deles, que é só sobre pintura digital. Recomendo você dar uma olhada. Ele ensina bastante sobre a técnica do dragão branco, que é o formato de pintura também chamado de Occlusion Painting. Onde você vai pintar luz e sombra apenas em tons de cinza, para depois jogar as cores por cima. Eu faço aqui nessa pintura um contorno do personagem, das dunas, apenas em tons de cinza. Vou jogando sombra, jogo um pouco de luz ali. Não muito. Eu já consigo definir o formato, os volumes. E só depois eu vou colocar as cores por cima. Eu coloco um layer acima, com um blend mode setado como color, e pinto o personagem de vermelho. Então eu estou aprendendo bastante com ele, com o Guilherme Freitas, do canal Brush Rush. E também estou copiando o formato de criar vídeos dele. Talvez eu faça mais desses formatos, não só como pintura digital, como escultura também. Não sei. Enfim, vocês colocam aí embaixo o que vocês acham desse formato. Também serve para eu poder comunicar com vocês, como se fosse um podcast. Eu acho esse formato muito interessante. Pretendo continuar com ele aqui no canal, mas, sei lá, eu acho que a galera gostou bastante desse formato no vídeo anterior. Os comentários foram ótimos. E eu achei interessante fazer isso novamente, e trazer como um formato fixo aqui para o canal. Num dia a gente faz escultura, no outro dia pintura, no outro dia modelagem, no outro dia programação. Enfim. Agora eu vou falar um pouco do programa que eu estou utilizando para fazer essa pintura. Eu estou utilizando o Krita, que é um programa especializado em pintura digital. Então todas as ferramentas deles são voltadas para esse tipo de trabalho. E ele é open source, assim como o Blender. Ou seja, ele é grátis. Você pode entrar no site, baixar e começar a pintar. Eu escolhi o Krita em vez de Photoshop, por causa dessa acessibilidade mais fácil. Você não precisa, nem se quer passar um cartão para poder comprar um software, não desmerecendo os softwares pagos. Mas o Krita é mais fácil acesso, ele é mais fácil para você iniciar. Então eu trouxe ele aqui justamente por isso. Você basta entrar no site dele, que eu vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse. Faço o download e começo a pintar ali mesmo. Talvez você sempre teve algum interesse em pintura digital, mas não teve aquela coragem para começar. Então vamos lá, vamos baixar o Krita, vamos aprender junto. Esse estudo aqui que eu estou mostrando para você, ele é um aprendizado, né? Eu tive que repetir ele três vezes para chegar nesse estado. Quem me segue viu lá no Twitter que a primeira vez que eu fiz foi deplorável. A segunda melhorou bastante. E essa é a terceira versão que eu achei apresentável aqui para vocês. Então essa é a ideia aqui também do canal, né? Eu trazer os estudos, eu mostrar meu aprendizado. E eu espero que consiga inspirar vocês a fazer o mesmo aí, em algo que você tenha interesse em começar. Seja desenho, pintura, escultura, modelagem, programação, animação, enfim. O interessante é começar a repetir, repetir, até fixar, né? Até você dominar aquela arte. Eu digo dominar porque o aprendizado, ele não tem um início e um fim, né? Ele é um cíclico. A gente está sempre aprendendo, sempre melhorando naquilo que a gente se propõe. Digamos que o aprendizado, principalmente de arte, ele é um aprendizado sem fim. Alguns enxergam isso com um pouco de desânimo, né? Eu nunca vou parar de ter que estudar. Mas eu acho que é uma oportunidade para a gente enxergar isso como uma diversão sem fim, né? A gente nunca vai parar de aprender coisas novas. E a gente nunca vai parar de ficar empolgado em aprender essas coisas novas. Essa é a parte interessante de aprender 3D, de aprender 2D. E caso você já tenha alguma experiência com pintura digital, sinta-se mais do que a vontade para criticar o meu trabalho, né? Falar o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu poderia ter melhorado, que eu vou agradecer bastante, né? Ter essa consultoria grátis por conta de vocês. E mais uma coisa que eu queria falar, eu queria agradecer a galera que comentou no vídeo anterior. Eu fiquei bastante emocionado, e eu não falo isso na zoeira, eu falo sério com os... Eu fiquei bastante emocionado com os comentários de vocês. Foi, sei lá, um comentário melhor que o outro. Não tem, não tem, realmente não existe negatividade aqui no canal. E isso fala muito, né, sobre vocês, sobre como vocês gostam de espalhar mais positividade do que negatividade. E é bom a gente estar perto desse tipo de pessoa, né? É bom a gente estar perto desse tipo de comentário. Vocês receberam o Blender Power de volta, de braços abertos, né? Com as minhas novas ideias, com as minhas novas propostas. E eu espero não decepcionar vocês. E eu tô sempre lendo, né, e respondendo todos os comentários, Pra entender bastante, assim, o que vocês almejam pro canal, né? Pra ver se bate também com as minhas expectativas. E a gente consegue fazer algo junto. Aproveitando, eu já tô preparando uma internet decente aqui, pra fazer umas lives. Vocês não têm ideia do quanto é difícil conseguir internet boa aqui no interior de Goiás. Mas eu tô providenciando uma internet boa, com um pouco mais de poder de upload, pra poder fazer essas lives. E aí a gente fazer umas modelagens um pouco mais complexas junto, né? Talvez eu respondendo algumas dúvidas de vocês em relação ao Blender. E eu acho que isso vai rolar em breve. Tava pensando em fazer uns desafios de modelagem, não sei. O cara comentou aqui embaixo sobre o robô do curso do Guia do Iniciante, que ele fez. E a gente fez um tipo de desafio lá no Facebook, onde cada um tinha que fazer uma modificação no robô. E ele participou. Talvez a gente faça algo parecido. Se você tiver alguma ideia, né? A gente pode até utilizar esse robô do Guia do Iniciante. Mas no mais é isso. Eu queria mostrar pra vocês essa pintura digital, feita no Krita. Se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre o Krita, eu posso fazer um segundo vídeo mostrando as ferramentas básicas dele, né? Sejam os brushes, as ferramentas que eu utilizei de distorção, os layers. Eu acho que seria interessante aqui pra um próximo vídeo falar sobre o Krita. Me fala aí embaixo o que vocês acham da ideia. E por fim, eu queria agradecer a galera que entrou e já se matriculou no curso de desenvolvimento web lá na Udemy. Já chegou uma galera lá. Fiquei muito feliz com isso, com essa recepção de vocês. E eu só tenho realmente a agradecer aqui nesse segundo vídeo. Pra você que não viu o primeiro vídeo, eu lancei um curso de desenvolvimento web, onde eu ensino do zero até você lançar seu primeiro site na internet. Então, conceitos de programação HTML, CSS e JavaScript e um pouco de PHP que eu ensino lá nesse curso. Se você tem interesse, ou tem algum amigo que tenha interesse, não custa ir lá dar uma olhada. Vejo vocês no próximo vídeo e falou! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti